Eu quero ver, eu quero ver acontecer, um sonho bom, sonho de muitos, acontecer. Olá, boa noite! Agora, noite do dia 12 de setembro de 2020. Eu sou Freire Gilvando Luiz Moreira, estamos iniciando aqui, através de uma live, pelo Facebook, CBI-MG, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Estamos iniciando a abertura da 34ª Assembleia Estadual do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos do Estado de Minas Gerais. Com muita alegria, sem mais, acolhemos nosso querido Padre Júlio Lancelotti, que chegou aqui, em cima da hora, 6h30 pontos. Foram Freire Gilvando, a polícia está reprimindo o povo, os nossos irmãos e irmãs no centro de São Paulo. Bem-vindo, Padre Júlio Lancelotti! Olá, Freire, para todos que nos acompanham, todo o pessoal do CBI de Minas Gerais. Realmente, nesse momento, eu cheguei muito em cima da hora, porque agora mesmo a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana atacam a população usuária que está pelas ruas na chamada Cracolândia da Luz. Tudo isso me emociona muito, ainda mais ouvindo o Zé Vicente cantar Utopia, e eu penso a Utopia com o pé no chão, assim como o CBI nos ensina a ler a palavra com o pé no chão. Eu procuro sempre, sempre na comunidade, trabalhando e convivendo com o povo, dizer a nossa leitura tem que ser com o pé no chão, contextualizada. Texto sem contexto é pretexto para aquilo que se quer. E muita gente aqui no Brasil está usando a fé do povo, usando a palavra de Deus para dominar, para ferir. Agora mesmo eu estava com várias pessoas, algumas delas gritando e chorando muito, porque houve uma chuva de bombas de gás e de bombas de efeito moral. A Polícia Militar, com suas motos, eu coloquei os vários vídeos que já estão no Twitter, no Instagram e no Facebook. Meu Instagram tem sido um instrumento de anúncio e de denúncia, é julio.lancelote. Estão lá os vários vídeos, onde se pode ver a covardia de forças armadas contra uma população desarmada, uma população que tem sofrimento mental, uma população que é carente de tudo, que não tem defesa, que não tem proteção. Então essa periferia, que como lembra o Papa Francisco, é geográfica e existencial. Tanto na periferia econômica, na periferia dos interesses que governam uma cidade como São Paulo. Quem governa São Paulo é a especulação imobiliária. E os interesses políticos, você imagina que nesse momento em que está havendo esse ataque da PM, da GCM na Luz, na Cracolândia, quem estava lá fazendo uma live do ataque é um candidato a prefeito de São Paulo, e um candidato a vereador, que usam do sofrimento, da dor e desse ataque covarde ao povo para fazer sua propaganda eleitoral. Então é o momento que ouvir a utopia é um sonho, um sonho de resistência, um sonho de coragem, um sonho de rebeldia e de desobediência. Nos atacam muito. Esses candidatos aí dizem que a Cracolândia existe e a culpa é minha. Imagine, eu disse a eles, é fácil, mandem me matar e no dia seguinte a Cracolândia acabou. Se eu que sou a causa, era fácil. Me acaba, me mata, que aí a Cracolândia acaba no dia seguinte. E eles estão blefando e o pior é que tem muita gente que acredita nisso. Eu sempre lembro do que diz a grande figura de Simone de Beauvoir, que os opressores não teriam tanta força se não tivessem cúmplices no meio dos oprimidos. Então nós temos que fazer realmente uma leitura da palavra de Deus libertadora. Uma leitura da palavra de Deus que nos fortaleça. Por isso o SEBI é tão importante. Para que no seu método, na sua forma de leitura da palavra de Deus, nos ajude num momento de tanto fundamentalismo, num momento de tanta leitura fundamentalista da palavra de Deus, que tem sempre como objetivo tapar os olhos, fechar as possibilidades. a palavra da distopia, que mata a utopia, que mata a resistência. Então, que juntos estejamos sempre nessa luta. A emoção que me dá é muito forte, porque eu vi as pessoas feridas, conheço muito bem aquele espaço, sei de todas as mentiras que usam para enganar o povo, para reprimir o povo e ouvir agora, como nós todos ouvimos o José Vicente, e ouvir as palavras das pessoas que estão envolvidas nesse compromisso, numa leitura comprometida, numa leitura compromissada, num compromisso pela vida e pela justiça, num compromisso pelo sonho, onde não haja mais cercas, nem armas, mas haja vida, vida partilhada, vida comprometida, onde os mais pobres sejam defendidos, onde os pequeninos tenham voz. Nós já cantamos a utopia lá na Cracolândia, junto com esse povo. Eles gostam muito de cantar, eles gostam muito de manifestar a sua fé. Nós temos que entender que essas pessoas estão numa situação existencial dramática, que precisa ser ouvida, acolhida e atendida. Inicialmente digo isso. E estou à disposição. Quero ouvir o que o José Vicente vai dizer para nós também, as irmãs do SEBI e todos que nos acompanham. E eu fui Gilbândia, meu irmão, nessa luta pela libertação, pela terra, pelo teto, pelo trabalho, pela dignidade da vida. Muito obrigado, Padre Júlio, por essa introdução, essa primeira palavra, assim, profundamente espiritual e profética. José Vicente, meu irmão, devolvo a palavra para você. O que é preciso continuar, seja com poema, com música, com reflexão, com experiência, a partir do que o Padre Júlio traz para nós e relembrando o tema da 34ª Assembleia do SEBI no Estado de Minas Gerais, construindo caminhos de transformação com as periferias, periferias sociológicas e periferias existenciais, como nos dizia nosso querido Padre Júlio. Com você, José Vicente. Minhas amigas e meus amigos, ao ver o seu testemunho, Padre Júlio, eu lembrei exatamente que foi mais ou menos assim que a Utopia nasceu, naqueles idos de 1982, em plena seca do sertão, grande seca que agora foi um outro período mais cumprido ainda. Naquele ano foi de 79 a 83 e em 82 nasceu a Utopia. O povo na rua, sem comida, em Crateus. Aquelas senhoras do apostolado da oração conseguiram pedaço de pão na espadaria, pedaço de rapadura e traziam. A polícia veio, batia nas pessoas, comeu o velho violãozinho de corda de aço naquele tempo. A gente ia cantando os refrões para animar. O padre Alfredinho, que você conheceu, seu irmão fraterno também nas ruas, nas favelas de São Paulo, no final da vida dele. Todos nós juntos. A polícia prendeu um companheiro nosso, Toninho, e a nossa luta naquele dia era para, nas duas frentes, tirar o Toninho da cadeia, que era uma liderança das comunidades, e continuar sobrevivendo naquele dia. E no final da tarde, nós conseguimos tirar, através de um amigo advogado, Toninho, e a polícia tinha quebrado o chinelinho dele, desse dedo, e nós fizemos uma campanha de moedas e compramos o chinelo e foi entregue a ele na Catedral de Crateus, do velho profeta Bispo Fragoso, que nós estamos celebrando esse ano, os 100 anos de nascimento, juntamente com os 100 anos de nascimento do Alfredinho. E aí eu lembro do testemunho do Toninho, pega o chinelinho quebrado, entrega no altar e diz, podem quebrar meu chinelo, mas não vão quebrar a minha luta. Ao ouvir esse testemunho e retornar em casa, a gente não conseguiu nada naquele dia, a não ser isso, esse grande grito, de dizer assim, é preciso resistir, o sol ia se pondo atrás da Serra Grande, que separa o Ceará do Piauí. E eu vi como se um dia novo viesse nascendo, para dizer assim, sigam adiante, sigam a utopia. E assim nasceu essa canção, que é como uma luz. E eu gostaria de chamar todos e todos vocês que acompanham a gente nesse momento, estenda sua mão, com essa luz da utopia sagrada de Jesus, aquecer o seu coração, Padre Júlio, através de você chegar a todos esses que cantam e precisam do respeito à vida. Essa imagem que está soltando agora o Gilvando, eu mandei agora para o Gilvando, foi do pôr do sol aqui atrás da casa mãe, que a gente chama essa casa onde eu estou, no sertão de Oroes, no Ceará. Um velho pé de milho que resiste, como se fosse esses que resistem, contemplam o dia que renasce, o sol que se vai, mas que fica a garantia de que é preciso resistir na esperança. Eu vi, eu vi, uma chama se acender e o coração do meu povo aquecer Eu vi, eu vi uma chama se acender e o coração do meu povo aquecer chama a vida verdadeira feita de fogo e paixão clareando a praça inteira como em noite de São João e o meu povo encaminhada lutando pra ser feliz fazendo festa animada nas ruas do meu país Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo Olha pra gente a certeza Irmão Reinado O povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo No olhar da gente a certeza Irmão Reinado do meu povo Eu tava dizendo obrigado Zé Vicente Nascendo da noite escura Amanhã futura Trazendo amor No vento da madrugada A paz tão sonhada Brotando em flor Nos braços da estrela guia A alegria chegando da dor Na sombra verde florida Crianças em vida Brincando de irmãos No rosto da juventude Sorriso e virtude Virando canção Brincando de irmãos Obrigado.